Muito bem, seja bem-vindo ao canal TriperFan, fã de filme sério. O filme vai passar no domínio maior, é um filme O Acordo. É um filme de 2018. É um filme de ação. Seu orçamento foi de 35 milhões. A renda do filme foi de 43 milhões. A bilheteria foi de 43 milhões. O filme O Acordo. Veja o nome em inglês do filme. O filme é de 2013. Retendo dos atores Dama e Wilder. Muito famoso em filmes. Jumanji 2. Velocirós. Dama e Wilder. The Rock. Ele também fez parte da produção do filme. The Rock. O filme no site Hot Tomatoes. O site Cristo deram uma resenha positiva para o filme. De 65% no site Hot Tomatoes. E esse é o filme que eu passo no domínio maior. É de Globo. Meu nome é Zé Lopes. Você gostou, curte. Seja bem-vindo ao TriperFan. Até a próxima. Toda história de um super-herói precisa de um herói, um de vilão. É um de um vilão. Então tá. Eu, o Sky Smede, vou ser o super-herói. E o meu irmão Sen vai ser o vilão. É isso. O Sen vai ser o vilão. Então, eu vou ser um herói. Um herói que ajuda as pessoas, os animais. É isso. O que eu vou ser o vilão? Você vai ser o vilão da minha história. Você vai ser o super-herói. Toda história precisa de um vilão. E você, eu exclui você. Porque sim. Tem que ser logo o seu vilão. Pelo menos. Os poderes vão ter a cor. Seus poderes. Azul, né? Pode ficar com poderes azuis. Meus poderes vão ser vermelhos. Que pola mais linda. Só por isso. Só por me transformar no vilão. Então eu vou ser um vilão mental. Agora... Fim do primeiro episódio. Se é o final do primeiro episódio, sem o Oscar e Smith, já que sempre tem um vilão... Vou ler. Vou ler. Vou ler fazer alguma coisa. E com o vilão vai mesmo? Vou descobrir. E com o vilão vai mesmo? O Oscar e Smith. O dia é dia de dois irmãos. O gênios. Tchau, tchau. E com o vilão. São o vilão...